CAPÍTULO 7 DOIS ESPÍRITOS PARA DESLIGAR Retornamos à estação do Adeus, onde Silene estava sendo velada. Um caía ali, outro acolá, um gritava puxando os cabelos e ainda os sussurros e comentários. Silene estava grávida e fora assassinada pelo marido ciumento. Chegamos com dificuldade, porque os espíritos brincalhões, os zombeteiros, tudo faziam para que as pessoas ali presentes praticassem atos daquela natureza. E como se divertiam! Os encarregados das capelas tentavam ajudar Silene, que junto ao espírito que jazia em seu ventre, não conseguia libertar-se do corpo físico, tal a violência de que fora vítima. Juntamos-nos aos samaritanos e oramos sem parar. Mas aquela hora, que deveria ser a hora do Adeus, estava se tornando um verdadeiro suprício. De um lado, médicos espirituais, socorristas e os amigos espirituais de Silene, todos oravam, procurando ajudá-la, assim como ao seu filho. E na parte física, os curiosos, que tinham ido àquele local, mas para comentar o fato narrado pelos jornais. Ninguém fazia uma oração, só as velas e as flores ornavam aquela capela. Os gritos de dor e de vingança eram uma barreira para os seus amigos espirituais. Silene, com o espírito ainda se debatendo em seu ventre, não conseguia desprender-se, tal a perturbação que sofria. Nisso entrou o doutor Terêncio Saboia, pedindo que todos se pusessem em oração, pois iria tentar retirar o espírito do ventre de Silene. Todos nós, cientes da nossa responsabilidade, isolamos tanto o ambiente que nem o cantar dos pássaros era ouvido. Ele e a enfermeira Marinette retiraram aquele perispírito com forma diminuta. Silene atormeceu, o seu laço fluídico foi desamarrado e ela foi saindo, como se fosse uma bailarina. No instante em que Silene se desprendeu, seu corpo físico deu um estremecimento, percebido por alguns que choravam desesperados diante do caixão. Eles se assustaram tanto, pensando que Silene estivesse viva, que saíram correndo e o tumulto se fez naquela capela. Falavam que ela tentara levantar-se, abrir os olhos que levantaram os braços. A família apavorada chamou o médico e ele sorriu, pois o corpo já estava rígido e os olhos da alma haviam perdido o brilho da vida física. Se ele fosse vidente, teria visto os fios que levam o brilho aos olhos, sendo desligados graças à luta dos espíritos que nas capelas trabalham. Depois que o médico deu Silene por morta, quase ninguém quis ficar ao lado do corpo, principalmente aqueles que ouviram estremecer. Pensei, como seria bom se ela se sentasse no caixão e falasse, calem a boca seus fofoqueiros e voltasse a dormir o sono da vida, já que a morte do corpo físico ronda àqueles que distantes se encontram das coisas espirituais. Os gritos diminuíram, mas de vez em quando um caía pelo chão. Vendo que ninguém fazia uma prece, cheguei perto de Honorina, uma apreciadora do espiritismo, como gosta de dizer. Honorina, chamei. Ela olhou para os lados, segurou o peito e pensou, meu Deus, me ajude, acho que a defunta está querendo entrar no meu corpo, não deixe, por favor, meu Deus. Falei ao seu ouvido, Honorina, eu não sou a Silene, sou um amigo espiritual. Quero pedir-lhe um favor, ore pela Silene, ela está precisando. A mulher me pareceu um arco-íris. Ficou com tanto medo que o seu rosto adquiriu várias cores. Meu Deus, meu Deus, pai nosso que estás nos céus. E assim Honorina orava, orava, orava sem parar. Ninguém mais aguentava, pois ela não parava, com medo de ouvir novamente aquela voz nos seus ouvidos. A filha bateu em seu braço. Mãe, pare, todos estão cansados. Ela nem respondeu, continuou orando o que sabia e o que não sabia. Tudo ela estava fazendo, porque a voz tinha lhe pedido. Honorina, falou uma amiga, o que está acontecendo? Ela, mais que depressa, respondeu, nada. Sei que você, médium, fale para nós o que viu. Não vi, nem quero ver, Senhor Jesus Cristo. Ajude essa pobre mulher que precisa tanto do Senhor. Saí de perto para não rir. Aqueles que gritaram e desmaiaram foram se retirando, correndo das ladainhas de Honorina. Aí mesmo é que ela não parou mais. Foi quando Enrico sussurrou em seu ouvido. Que Deus a abençoe pela ajuda que está prestando a todos nós. E que Jesus seja louvado hoje e sempre. Jesus seja louvado hoje e sempre. Repetiu Honorina. Repetia e repetia a frase de Enrico. A sala estava quase vazia, pois na hora do disse que disse, todos gostam. Mas na hora de louvar a Deus, poucos ficam. Nisso, o espírito encarregado da capela, aproveitando a mediunidade de Honorina, fez uma oração que deixou a todos boquiabertos, pois Honorina era semi-analfabeta. Pai amado, ouvi-me. Bem sabeis que esta vida é passageira e na terra estamos para evoluir. Ajudai-nos. Dá-nos a força para aceitarmos a separação de Silene. Sabemos que jamais a esqueceremos. Um vazio se faz entre nós, pois parte uma irmã, uma filha e uma amiga. Perdoai nossa fraqueza e ajudai-nos a compreender a morte, pois ela é necessária e que a alma é levada para a morada espiritual. Tirai dos nossos corações o vazio e colocai neles a certeza de que nos reencontraremos além da matéria. Dá-nos esperança, fé e amor e a nossa irmã a saúde espiritual e a paz. Quem já estava saindo, fugindo das ladainhas, voltou para ouvir a oração feita por Honorina. Agora, em vez dos gritos, eram os elogios e Honorina, toda feliz, dizia Obrigada, obrigada. Em momento algum, ela disse que não havia sido ela e sim um espírito. Errado isso? Claro que não. Se ela revelasse para aquele povo sem fé que eram de um espírito as suas palavras, todos iriam rir. Mas ela estava feliz. Algo estranho havia lhe acontecido. Olhei a veste de carne, o vestido que servia o perispírito de Silene. e viu seu duplo apagando-se quase sem vida, juntando-se ao corpo, sentindo-se abandonado pelo espírito. Como pode um amontoado de carne, vísceras, ossos e nervos ser cultuado pelos materialistas que julgam que nada existe além do corpo físico? Será que eles nunca buscam a força que põe essa máquina a funcionar? Que quando a força, que é o espírito, está se desligando do corpo físico, este vai enfraquecendo? Observei, Silene, uma bela mulher, já ficando feia, pois o que embeleza a matéria é o espírito. E o dela, por mercê de Deus, já estava deitado no hospital de Lucas, que paira sobre aquela estação do adeus. Não poderia deixar de dar um beijo em honorina. Quando me aproximei, ela cerrou os olhos e me viu com mais nitidez. Arrepiou-se toda e falou Vale-a-me Deus. Beijei seu rosto com carinho e falei Eu amo você. Já sem medo, ela respondeu Eu também, meu filho. E começou a chorar. Não de medo, mas de alegria, porque só ela sabia o que havia acontecido ali na capela. Enrico me esperava junto aos outros e logo andávamos pelas alamedas do chamado cemitério. Com tristeza, constatamos o abandono de muitos túmulos. Somente aqueles cuja família paga se mantém limpos. Mas o que devia ser uma obrigação social hoje é um comércio sujo, porque o traja viúvas, filhos, mães e pais desesperados. Até quando, perguntei a Enrico, até quando assistiremos ao que está acontecendo hoje? Alguns espíritos sentados sobre seus túmulos relembravam a época em que ainda estavam presos a seus corpos. Outros lutavam para deles se libertar. Não posso dizer que foi um passeio agradável. Percorrendo as alamedas do cemitério ou estação do Adeus, constatamos que o encarnado não aprecia visitá-lo. Seu desejo é ignorá-lo, porque ele faz com que o homem pare um pouco para indagar para onde vamos ou não somos nada. Tudo termina aqui. Porém, se o Espiritismo fosse ensinado nas escolas, tudo seria tão diferente. Desde criança, o homem procuraria respeitar seu corpo físico para não ferir seu espírito. Fim do capítulo. Pertinta 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto